Vou mostrar pra todo mundo que Nathalé é cachaceira, tá tomando cachaça de café, ó Viu que você é cachaceira? Tá provado aqui, ó Tá filmado, pode tomar É gostoso, cachaceira A cachaça É a cachaça, tá vendo? Vai Eu tô provando pra todo mundo que ela é cachaceira, viu? Eu sou cervejela e que ela é cachaceira Tô provando Tá, tufa A filha É genético Aí é genético, aí passou pro filho ainda Pra virar cachaceira também, é genético É genético, ó É genético Ó lá, a mulher tá ali e não bebe Aí o povo fala, sei lá, não bebe Quem não bebe sou eu, vamos lá Vai lá, cachaceira É só cervejela, gostou aí, cara A gente adora